Olá, eu sou a doutora Juliana Amato, ginecologista e obstetra do Instituto Amato. E hoje nós vamos tratar de um tema que pode ser um pouco polêmico, mas é muito importante a gente esclarecer. A gente vai abordar um tema que gera muitas dúvidas e controvérsias, a pílula do dia seguinte. Será que ela pode causar aborto? Como ginecologista e obstetra, vejo muitas pacientes preocupadas com essa questão. Então vamos esclarecer de uma vez por todas como a pílula funciona e o que a ciência realmente diz sobre isso. Fique aqui comigo, pois essa informação pode mudar a forma como você vê a contracepção de emergência. A pílula do dia seguinte, também conhecida como contracepção de emergência, é um método utilizado para prevenir a gravidez após uma relação sexual desprotegida. Muitas vezes ela é procurada por mulheres que por algum motivo tiveram uma falha no uso do método contraceptivo usual, como por exemplo, o rompimento da camisinha, ou por terem tido uma relação sexual sem proteção. Mas será que essa pílula pode ser considerada abortiva? Antes de responder a essa pergunta, é importante a gente entender como a pílula do dia seguinte realmente funciona. Essa pílula, ela atua principalmente atrasando ou inibindo a ovulação, ou seja, impedindo que o óvulo seja liberado pelo ovário. Sem o óvulo, a fecundação não pode ocorrer. Em alguns casos, ela também pode tornar o ambiente do útero menos receptivo para a implantação desse embrião, se ocorrer a fecundação. No entanto, é crucial entender que a pílula do dia seguinte é eficaz apenas antes que o embrião se fixe no útero, e não após. E é aqui que a definição de aborto entra em cena. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde e outras instituições científicas, elas definem que a gravidez começa com a implantação do embrião formadinho no útero? Portanto, qualquer método que atue antes dessa fase, como a pílula do dia seguinte, não pode ser considerada abortiva. A pílula é projetada para prevenir a gravidez antes que ela se estabeleça, e não para interrompê-la. Isso significa que, pela definição da OMS, a pílula do dia seguinte não causa aborto. Mas por que, então, há tanta controvérsia em torno desse assunto? Alguns grupos anti-aborto argumentam que a pílula do dia seguinte pode ser considerada abortiva porque pode impedir a implantação de um óvulo fertilizado. Para esses grupos, a vida começa no momento da fecundação, e qualquer intervenção após esse ponto seria considerada um aborto. No entanto, não há um consenso legal ou científico sobre essa definição. Decisões judiciais, como a da Queens-Bent, de Vision, afirmam que a pílula do dia seguinte não viola as leis contra o aborto, pois a interrupção de uma gravidez é considerada apenas após a implantação do embrião no útero. Essas divergências, essas controvérsias, mostram como a definição de quando começa a vida pode influenciar a percepção sobre o que é e o que não é considerado um aborto. Voltando à ciência, a pílula do dia seguinte é amplamente utilizada como um método de contracepção de emergência e é bastante eficaz na prevenção da gravidez quando usada corretamente. Porém, ela deve ser tomada o mais cedo possível após a relação sexual desprotegida, idealmente dentro de 72 horas, mas pode ter eficácia até 120 horas depois. Sua eficácia diminui com o passar do tempo, por isso a rapidez no uso é fundamental. Mas é importante lembrar que a pílula do dia seguinte não deve ser usada como método contraceptivo regularmente, e sim apenas em situações de urgência e emergência. Agora que você compreendeu melhor como a pílula do dia seguinte funciona e o que as evidências científicas dizem sobre ela, podemos afirmar que pela maioria dos padrões médicos e legais, a pílula do dia seguinte não é considerada abortiva. Ela atua antes da implantação do embrião no útero, prevenindo a gravidez antes que ela se estabeleça. Então, se você estava com dúvidas sobre esse uso da pílula corretamente, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer as coisas para você. É essencial estar bem informado para tomar decisões conscientes sobre a sua saúde. E se você quiser saber mais sobre métodos contraceptivos e como escolher o melhor para você, aqui no nosso canal a gente tem um vídeo exclusivamente falando sobre isso. E aí, gostou desse vídeo? Inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!